O Senhor diz lá no Salmo 103, bendiz e alminhado ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Seu Santo Amor. Ele continua dizendo, bendiz e alminhado ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor já fez na sua vida? Quantos benefícios o Senhor já fez para nós, para a nossa casa, para a nossa família, não é mesmo? Por isso, lembre a sua alma aí, lembre a sua alma de todos os benefícios que o Senhor fez, tudo que Ele conquistou lá conosco, por mim e por você. E vamos bem dizê-lo nessa hora, amigo, você pode lembrar um pouco, você pode fechar seus olhos por instante, Pensar, fazer-lhe uma retrospectiva, de onde o Senhor te tirou, de onde Ele te trouxe, onde Ele te colocou. Ele firmou com os nossos pés na rocha ali, a rocha da nossa salvação. Hoje, Jesus, vamos ajudar-nos, Pai, a olhar pra Ti, Senhor. A olhar pra Ti nos alegrar, Jesus, na Tua salvação, naquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Que nós possamos Te louvar, Senhor, por quem o Senhor é na nossa vida. E que através da base dessas canções, nós possamos Te adorar, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Aleluia, se pode dar um aplauso a esse beijo. Aplausos. 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 Obrigada. 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 Eu não vou te ajudar, eu só te aviso de dar Eu não vou te ajudar, eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar, eu não vou te ajudar Se tu estás aqui, comigo estás Sei que eu sou meu, sei que tu és meu Que nada em mim pode separar De Teu grande amor Seu grande amor Teu abraço, a bondade Por todas as mãos Se estou de pé Quero receber De Teu grande amor Que me faz crescer E o resto é o Com a glória em mim Até que sem vim Glória a você, a bondade Por todas as mãos Se o grande amor A glória a você, a bondade Por todas as mãos Se o grande amor Amém. 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 Daniel, no capítulo 7, versículo 14, diz assim. E foi lhe dado toda a honra, o domínio e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que jamais passará. E o seu reino é o único que não será destruído. Esse é o reino do nosso Senhor Jesus. Foi lhe dado toda a honra, foi lhe dado todo o poder. E nós cantamos aqui, né? Multidões se prostrem ante o rei dos reis. E como que as multidões irão se prostrar? Se nós falamos a elas do amor de Jesus, não é? Esse é o meu, é o seu papel. Que eles possam ver em nós, que o mundo veja em nós o brilho de Cristo. Veja em nós a verdadeira conversão. E sintam também seus corações desejos de ter o que nós temos, esse amor. De desfrutar aquilo que o Senhor já conquistou pra nós. E que todos os dias nós podemos desfrutar. Da sua comunhão, da sua presença. Nós vamos cantar uma próxima canção. Que lá no refrão dela diz, Senhor, recebe a minha honra. Recebe a glória. Tudo o domínio, tudo o poder, são partidos. Tudo é o nosso reino. E nós precisamos querer explorar a convicção de que nós precisamos depositar tudo o que nós somos. Tudo o que nós temos aos pés desse reino. Tudo, tudo, tudo aos teus pés, Senhor. Porque ele é reino das nossas vidas. Aleluia. 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 Senhor Jesus, que nós possamos derramar de onde de Ti, para os nossos anseios. Senhor, possamos depositar aos teus pés tudo o que nós somos. Tudo o que nós temos, Senhor. Se temos algo, é porque o Senhor permitiu. Se somos alguém, é porque o Senhor permitiu. O Senhor tem que nos sustentar. Nós não somos mais sentidos. Tudo aos teus pés. Pois tu és rei sobre nós. Aleluia. Aleluia. Eu posso ver As multidões Prostadas aos teus pés Oh, rei Jesus Eu posso ver São mãos erguidas Em adoração a ti, Jesus Em toda a terra Um novo canto Que salve, glória e vida a ti, Jesus Em toda a terra Um novo canto Que livre pra ti, oh rei Jesus Recebe a honra Recebe a glória Todo domínio e poder São para ti A majestade E as riquezas Tudo aos teus pés Pois és rei sobre nós Senhor Jesus Eu posso ver As multidões Prostadas aos teus pés Oh, rei Jesus Eu posso ver São mãos erguidas São mãos erguidas Em adoração a ti, Jesus Em toda a terra Em toda a terra Um novo canto Exalta e glória e vida a ti, Jesus Em toda a terra Um novo canto Um novo canto Que livre pra ti, oh rei Jesus Que livre pra ti, oh rei Jesus Tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus recebe a honra, recebe a glória, todos o convívio e poder são para ti. A majestade e as riquezas Tudo aos seus pés, pois és rei sobre nós É séria a honra, é séria a glória Todo compromisso e poder são para ti A majestade e as riquezas Tudo aos seus pés, pois és rei sobre nós Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Obrigado. 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 Obrigado.